A ver com a construção do prédio, o prédio com as portas voltadas para a ilha e aí cobiçava o desejo de Santana passear até a ilha. Mas o fato é que era muito comum, na época em que os pescadores não tinham muitos recursos em termos de conhecimento da natureza, era muito comum os pescadores viajarem com imagens de santos e de santas nos seus barquinhos. Eles entendiam que era uma forma de buscar proteção, apoio de Deus. Então por isso que a gente tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida e depois foi encontrada no Rio Paraíba. De alguma forma, algumas imagens paravam no fundo dos rios ou então paravam em determinadas ilhas, em alguns acidentes geográficos, por conta desse costume. levar uma imagem no barco significava sentir a proteção de Deus naquela viagem, naquele empenho. É uma possibilidade de que de fato a imagem fosse deixada na ilha para ter esse significado. Já algumas outras versões dizem que essa igreja, quando foi virada para a serra e essa igreja teve as portas fechadas no sentido do mar, é porque nós tínhamos toda uma vida rural. Nós levamos muito tempo tendo uma vida profundamente rural nessa freguesia que era chamada de freguesia das neves. Nós tínhamos cana-de-açúcar, nós tínhamos café, a produção era abundante nessa área. Então a igreja teria ficado com as portas voltadas para cá, no sentido também de que Santana protegesse a nossa população do lado de cá. Isso são mil explicações. Mas tem uma muito interessante também do padre Jamor, que lhe dizia o seguinte, quando a imagem de Santana foge para a ilha, porque Santana está contrariada com o mau comportamento do povo, porque o povo andava fazendo orgias e festas onde o mau costume, o mau comportamento era predominante. E aí o padre Jamor chama um freio de campos para fazer uma missa em desagravo ao sumiço da santa, pedindo que o povo passasse a ter um bom comportamento, porque estava com costumes imorais. Aí teria vindo o freio de campos, celebrado essa missa em desagravo ao mau comportamento do povo, que ofendia a santa, e daí ela nunca mais sumiu. Mas a gente tira de tudo isso um valor muito importante. Conhecer a nossa história com tudo que há de real, de produzido, de lenda, é a gente iluminar o nosso presente. Então, a gente tem que ver com isso.